Boa tarde meus amigos do grupo Cabral Chegou Então, vim aqui pra dizer porque eu e minha família Votamos em Cabral para vereador O número dele é 10.999 Votar em Cabral significa votar na sinceridade No compromisso, na palavra forte de um homem que diz e faz Cabral, eu e minha família Nos orgulhamos de votar e estar com você rumo ao Hexa Um abraço a todos e vamos à vitória